Não, não acreditaram no aviso de Deus Que foi dado através de Noé, o seu servo Não, não deram ouvidos Quando disse que mandaria chuva E destruiria toda a terra Quando disse a Abraão Tire os seus de Sodoma e Gomorra Pois com fogo a destruirei E nada sobre ela sobrará Eu estou acima de tudo E comigo não se pode brincar É, Deus está falando e ninguém quer escutar Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima Mas estão virando as costas É, as montanhas estão desabando E as casas arrastando Famílias sendo separadas Pela dor da morte que há muitos aterram Levando sonhos, levando alegria, levando projetos Deus mais uma vez está falando Através da natureza Está acontecendo Quase a mesma história Os rios se transbordam As ruas se alangam E vidas vão embora A natureza A natureza germe Então ela reage Causando destruição e morte O povo não entende Mas é a mão de Deus Ele não aguenta mais O pecado do homem está cheirando mal Então a narina de Deus É, Deus está falando e ninguém quer escutar Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima Mas estão virando as costas É, as montanhas estão desabando E as casas arrastando Famílias sendo separadas Pela dor da morte que há muitos aterram Levando sonhos, levando alegria, levando projetos Deus mais uma vez está falando Através da natureza Está acontecendo Quase a mesma história Os rios se transbordam As ruas se alangam E as vidas vão embora A natureza germe Então ela reage Causando destruição e morte O povo não entende Mas é a mão de Deus Ele não aguenta mais O pecado do homem está cheirando mal A narina de Deus O pecado do homem está cheirando mal A narina de Deus O pecado do homem está cheirando mal A narina de Deus Amém